No mundo de Roblox, onde tudo é diversão Construa suas aventuras, use a imaginação Com seus amigos ao lado, tudo fica melhor Vamos juntos explorar, viver um mundo de amor Roblox, Roblox, um universo sem fim Com amigos e aventuras, vem brincar assim Roblox, Roblox, tudo pode acontecer No mundo de Roblox, é só você querer Deixe sua criatividade voar sem parar Construa seu próprio jogo, é só começar Com pets fofinhos, roupas e muita cor No mundo de Roblox, tudo é cheio de amor Roblox, Roblox, um universo sem fim Com amigos e aventuras, vem brincar assim Roblox, Roblox, tudo pode acontecer No mundo de Roblox, é só você querer Roblox, 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 um universo sem fim Vamos juntos, vamos lá, criar memórias, compartilhar Cada dia uma nova história, no Roblox sempre vitória Roblox, Roblox, um universo sem fim Com amigos e aventuras, vem brincar assim Roblox, 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 tudo pode acontecer Então vamos todos juntos, jogar sem parar No mundo de Roblox, vamos sempre sonhar Com amigos e alegria, a diversão não tem fim Roblox é o nosso mundo, vamos cantar assim No mundo de Roblox, tudo pode acontecer Tchau.